E olha a nossa missão no vídeo de hoje. O que temos aqui é um Xiaomi 13 Pro com display danificado. E olá, meu nome é Wellington do Centro de Reparo de Sydney CBD e hoje faremos uma troca de tela. Sem muita demora, vamos para a vinheta. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixe seu like, curte, comenta, compartilha e bora para o vídeo. O que vamos fazer hoje, como eu disse anteriormente, é a substituição desse display que está danificado. Afinal, não há como utilizá-lo ele dessa forma. E quando se trata de um smartphone como o Xiaomi 13 Pro, a primeira coisa que faremos é remover a parte traseira, desta tampa. Vamos forçar lentamente, isso nas laterais. Isso para que possamos ter acesso aos principais componentes internos. Já que os adesivos laterais são meio difíceis de se realizar qualquer operação sem que o smartphone esteja aberto. E agora vamos desparafusar. Algumas das proteções que ficam sobre a nossa placa principal e também sobre a subplaca de carga. E logo ali abaixo, fica localizado o conector. Isso, onde agora iremos anexar a nova tela e fazer alguns testes básicos. Agora estamos tentando inicializar o nosso Xiaomi 13 Pro. Ele está ligando e isso é um bom sinal. E agora já estamos na tela inicial. Vamos testar e verificar se está tudo sensível e funcionando perfeitamente. As cores estão boas. E os botões da câmera também estão funcionando. Então, realmente é um bom sinal e podemos continuar com a nossa desmontagem. Então, neste momento iremos desligá-lo corretamente e continuar com a remoção do nosso display antigo na frente. Removemos os conectores da nossa subplaca de carga. E também certifique-se de poder puxar o cabo para fora. E agora vamos focar a nossa atenção nos adesivos que seguram a nossa tela danificada. Com a espátula metálica, David vai removendo cada um. E isso da mesma forma que fizemos com a tampa traseira. De forma bem lentamente. Pois a tela já está um pouco danificada e há uma possibilidade de que possamos quebrar mais ainda. Então, faremos com cuidado para manter sempre a nossa bancada limpa. E a propósito, utilize sempre equipamentos de proteção. Assim como o David faz utilizando uma luva. Para evitar de que estilhaços ou cacos de vidro possam voar e até cortar seus dedos. Então, é sempre bom ter um pouco mais de segurança. Removemos o display antigo. E agora você pode ver um adesivo junto com ele. Iremos remover qualquer resquício de adesivo que possa ter ficado. E ele possui realmente uma parte bem grossa. Então, precisamos remover isso com o estilete. Para manter tudo fixo de maneira perfeita. Vamos limpá-lo. E agora, precisamos fazer isso. David faz tudo de maneira bem cuidadosa. Isso para manter toda a originalidade do nosso dispositivo. E agora, ele utiliza um contonete para remover as partes que ficaram para fora. E realmente, é um serviço bem profissional. Quando se trata de um smartphone como, por exemplo, o Xiaomi 13 Pro. Realmente, há poucos componentes a serem removidos. Isso devido a facilidade de conserto e até a reparabilidade dele. Já que quando se trata de smartphones como alguns modelos, mas custo-benefício, precisamos fazer toda uma desmontagem. Neste modelo aqui, isso não será necessário. Só precisamos remover a tela que está danificada e substituir por uma nova. Então, esqueça todo aquele processo de desmontagem completa. O que David faz agora, é aplicar uma quantidade suficiente de cola. Isso nas laterais. Que será onde o nosso smartphone será fixado. Na parte central, você não precisa fazer isso. Removemos os adesivos que ficam sobre a traseira de proteção da nossa tela. A propósito, não esqueça de fazer isso. Com um pouco de cuidado, David aplica a nossa tela agora. E tudo que precisamos fazer, era aplicar um pouco de pressão. E aí está o nosso dispositivo com uma tela nova já fixa. Faremos agora a fixação do conector flex. Ele é responsável por levar a imagem do nosso dispositivo. David coloca uma das proteções que ficam ali, embaixo da carcaça do nosso aparelho. É uma espécie de bucha de borracha. E serve de proteção. Agora, iremos fazer o procedimento reverso que fizemos no início do vídeo. Então, após instalado corretamente, iremos fixar o conector da nossa tela principal. Isso é algo meio trabalhoso, já que são componentes bem pequenos e ficam principalmente na parte de baixo, no canto inferior. Agora, David coloca a proteção da nossa subplaca de carga. A propósito, não esqueça de colocar todos os parafusos. Esquecer de algum, ou não aplicar torque suficiente, fará com que o seu dispositivo não funcione corretamente. Ou até, venha apresentar algum problema futuramente, então não queremos passar por isso. E se caso você tenha um smartphone como esse, com display danificado, você pode levar até o nosso centro de reparos de Sidney CBD. Ou em algum centro de reparos da sua confiança. E caso você não more em Sidney, na Austrália, você também pode enviar o seu aparelho pelo correio. Nós receberemos, consertaremos e enviaremos de volta para você assim que estiver pronto. Temos aqui o nosso smartphone ligado e funcionando. Dê de falar alguns testes básicos e pronto. O nosso smartphone está perfeito. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sidney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sidney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho. E se você quiser ter o seu aparelho. Música